Exatamente, Chicão, a gente conversou com a senhora que ela é mãe e também esposa de policial militar e ela conclama a população a participar desse movimento que, entre outras reivindicações, eles querem o reajuste salarial que há muito tempo não vem tendo. Essa movimentação conta também com o apoio da população e acontece na próxima segunda-feira, às 4 horas da tarde. É que o nosso salário, ele está defasado. Nós não estamos pedindo aumento, nós não estamos manifestando para a greve, é somente para deixar o governo ciente que nós estamos precisando da reposição nossa salarial. E é muito importante porque os policiais incansavelmente trabalham em prol da sociedade, incansavelmente. E nós estamos precisando dessa reposição salarial que está defasada desde 2017. E hoje a classe conta com o apoio da população nesse movimento que vai acontecer na próxima segunda-feira? Com certeza, porque a população sabe do trabalho dos policiais do estado de Rondônia, dos bombeiros militares também, que é incansável em prol da sociedade. A saída desse movimento? Vai sair da van, mais ou menos no horário de 4 da tarde. Nós vamos seguir a 7 de setembro a Avenida Porto Velho e também na 2 de junho, que vai terminar na Praça Municipal da cidade. Toda a comunidade é convidada? Toda a comunidade é convidada e deixando bem claro que é todo o estado de Rondônia, todos os policiais do estado de Rondônia e com as suas respectivas esposas.